Gente, o Juju chegou aqui, trouxe os galhos da casa junto da mala. Vai fazer minha unha hoje. E Tânia também tá aqui, podóloga, vai fazer a unha e o pezinho do Léo, né, Tânia? Hoje vai deixar ele bem bonitinho, vai? Vamos, sim. Tá bom, então. Quem chegou? Oi! Foi, Flora. A Flora chegou. Meu Deus. Sei demais. Não, vai ficar bom, vai. Eu também acho que vai ficar bonitinho, meu Deus. Céu. E eu vou tirar um cochilinho agora. Josefina, acabou que teve reunião agora três horas, então não vai tirar a cochilinha comigo, mas enfim. Tô aproveitando pra dormir. Porque eu não tenho nada pra fazer, né, gente? Infelizmente. Não tem nada pra fazer. Poderia estar trabalhando, mas não tem como. Até porque eu tô sentindo bastante cólica. Então a médica realmente pediu pra eu ficar de repouso. Pro menino vir na data certa. Pra ele não vir antes. Então eu vou dormir. Depois que nasce também a gente não dorme. Aproveitar agora pra dormir. Jaco. Nossa. Gente, tem quase um mês que nós já viemos pra essa casa. Eu acho que já não tem um mês, hein? Até hoje... Tá chegando móveis aqui, ó. A casa só vir cheia de gente. Mexendo, trabalhando. Olha lá. Agora tá chegando as mesas da área gourmet, ó. Já acordei, já tomei meu banho. Pra ver meu cabelo. Tô fazendo uns testes aí, sabe, gente? Olha o look. Pra onde a gente vai? Onde a gente vai? Não, você vai vir no colo. Mas onde que a gente vai? Comprar. Comprar o quê? Galinha. Galinha. E olha o look da outra gata. Olha a irmã. Olha a irmã. Pra onde a gente vai? Comprar. Comprar o quê? Bebê. Bora, 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 bora. E ó, ainda tá chegando coisa aqui em casa, gente. Móveis, coisas que não tinham ficado prontas há tempo. Inclusive esse espelho da Maria Alice. Olha que lindo do closet dela. Eu achei maravilhoso. É de um coelho, porque o quarto dela temática é a Alice, né? Faz as maravilhas. Então, achei incrível. Segura assim, ó, que é melhor, ó. Ele morde, vai. Dá uma picadinha. Não tem, ó. Não pode tentar. Eu tô falando, eu tô com medo. É, eu tô com medo. Falei, eu não tinha medo, bicho. Bicho, eu falei. Agora com os anjinhos do céu. Gente, acabamos de chegar em casa. Vocês acreditam? Mas foi uma noite tão maravilhosa. Foi tão bom. Mas nós conversamos tanto. Parecia que tinha um ano que a gente não encontrava com eles. E matei a saudade das minhas totas, que estão lindas, maravilhosas. Graças a Deus. Então agora, vamos descansar. Meu Deus. Sei demais. Não, vai ficar bom. Eu também acho que vai ficar bonita. Do céu. Qualquer coisa, a gente pede. Vamos lá. Comprar as galinhas. Aí quando a gente chegou, Polly e Léo estavam aqui. Aí comecei a conversar. E aí, só paramos agora. Por isso que eu fiquei meio sumida aqui, gente. Mas eu postei pra vocês, né? Assim, que eu tava sumida. Expliquei o porquê. Vi que o site... Eu tava fuçando. Sabe quando você começa a fuçar o celular pra ver os trens? Tipo, você vai entrando? Tava fuçando pra ver o site. E vi. Eu falei, ah, vou lá postar pra galera, né? Nem sabia. Ninguém me avisou. Cara, obrigada pelo carinho, galera. Que lindas, amor! Tchau! Pera, pera, pera. Agora puxou. Pera, 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 pera. Pera, pera. Que? Onde fica a mamãe? Não sei. O que? Não sei. Você não sabe quando é Maria Alice? Eu não sabe. Vai. Você não vai procurar ela, não? Ah! Achou! Achou! Cadê a Maria Alice? Flu! 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 Vem aqui, Flu! 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 O que você está fazendo? No cocô! No chão? Sim! Está cagando! Chava! Não é assim que faz o bom dia, né? Dia! Não, é pessoal. É pessoal. Um, dois, três e... Bom dia, pessoal! Pesso! Vai lá dar um abraço na vovó, então! Olha o pintinho, Maria! Olha essas cãs! E está aqui os rapazes limpando o chão. Olha a diferença, gente, da parte que já limpou. Olha! Para outra parte. Está dando para perceber quanto está mais branco? Nossa! Eu pensei que era dessa cor aqui, que era o normal. E aí E aí Amém.